Fala galera, Wolfnario voltando com mais um videozinho comentado para vocês, hoje estamos aqui no Battlefield 5 para a gente falar um pouquinho da atual situação do jogo, dos próximos conteúdos, como é que vai ser, como é que não vai, e também para falar alguma coisa dessa situação atual que estamos vivendo, que é essa pandemia de coronavírus, eu espero que estejam todos vocês em segurança, previnam-se, protejam-se, porque isso não é brincadeira, beleza? Então assim, eu não tenho feito muito vídeo de Battlefield 5 e feito vídeo de notícias ou trago informações para vocês aqui no canal, muita coisa que voltou a aparecer através de vazamentos há pouco tempo atrás, eu já vinha até falando, já vinha comentado em vídeos anteriores lá atrás no canal sobre vazamentos de armas e tudo mais, então algumas armas voltaram a aparecer, como a metralhadora russa, a LAD, LSD se eu não me engano, voltou a aparecer, eu não sei se isso quer dizer alguma coisa ou se não quer dizer, o que realmente quer dizer que é só uma metralhadora russa e pode não significar nada de que a gente tenha em algum momento o exército russo no jogo, não tem nada relacionado a isso em lugar nenhum, então assim, o que especula-se por alto nos arquivos do jogo é que em algum momento, de repente no capítulo 7, a gente vai ter combates marítimos, mapas marítimos, como a gente teve no Battlefield 1 e no Battlefield 4 a gente também teve, só não tinha muito combate marítimo, no Battlefield 1 a gente teve bastante combate marítimo, tinha muita embarcação, só não tinha navios, contra-torpedeiros, barcos, isso era muito legal, e parece que no capítulo 7 tem alguma coisa relacionada a isso, que vai vir, mas a gente não sabe se é realmente, quando vai vir, que mapas ou como é que os mapas vão ser, que armamentos, é tudo especulação, outra coisa também é que eles vão melhorar a coloração dos uniformes dos soldados, principalmente os uniformes dos britânicos e dos alemães, deixar aí mais próxima a realidade, segundo eles, de repente tirar um pouco a tonalidade forte das cores dos uniformes, não sei, mas parece que isso também é uma coisa que vai ser feita de acordo com a DICE, é por conta do perfil, do feedback da comunidade isso vai ser feito, uma outra coisa que eu havia visto também é que eles pretendem em algum momento trazer o modo operações como era no Battlefield 1, eles querem botar o mesmo modo no Battlefield 5, e se eu não me engano sem a parte de reforços, você construir ali os reforços, então vai ser bem parecido com o que era no Battlefield 1, eu gostava muito do modo operações do Battlefield 1, para mim era o modo que mais te colocava dentro do cenário da guerra, porque você vai tomando os setores aos poucos, e eu gostava pra caramba, quando eles lançaram o Grand Operations do Battlefield 5, eu achei que o modo, é legal, mas eu achei que, não sei, não me agradou tanto, então parece que eles querem trazer de volta o modo operações do Battlefield 1 para o Battlefield 5, beleza? No sábado eu fiz live, eu joguei um pouquinho aqui, fiz live aqui no canal, jogando um pouquinho de Battlefield 5, fiz mais ou menos umas duas horas e meia de live, jogando o jogo, que eu não jogava há muito tempo, quando eu abri o jogo, fui procurar servidores, tomei até um susto, porque eu vi só tinham dois servidores, então eu estava procurando o mapa de Conquest e só vi dois servidores, eu falei, não é possível, né? Será que todo mundo realmente debandou do jogo? Mas aí depois falaram no chat da live que o modo que estava vigorando no sábado era aquele posto avançado, e aí realmente quando você muda o filtro, aí aparecem vários servidores cheios, a galera jogando bastante. Mas eu fiz uma pesquisa aqui no canal, lá na aba da comunidade do canal, e eu perguntei com que frequência vocês ainda jogam o Battlefield 5? E a maioria de vocês, a grande maioria, disse que ou não joga mais ou joga muito pouco, ou porque encheu o saco, ou porque cansou dos problemas do jogo e foi jogar outra coisa, mas alguns ainda jogam, mas a grande maioria parou de jogar o Battlefield 5. Então assim, a gente até entende, o jogo está um pouco abandonado, sobretudo nessa época, nessa situação a qual a gente viveu, a gente sabe que os desenvolvedores do game estão trabalhando de home office, estão em casa, e algumas coisas podem vir a atrasar. O capítulo 7 com certeza é uma coisa que vai atrasar, e sobretudo o desenvolvimento do Battlefield, do próximo Battlefield, o Battlefield 6, sei lá, qualquer que seja o nome que ele terá. A princípio ele estaria previsto para 2021, mas vamos ver se isso realmente vai acontecer. Eu acho que vai ficar lá, mas para o final de 2021, de repente chegando para 2022. Vamos ver, as coisas ainda estão muito em aberto, ainda muita coisa vai rolar, muita coisa vai acontecer, o fato é que pode haver algum atraso no cronograma, de lançamento de patch de atualização, correção, e capítulo 7 do Battlefield 5, apesar de eu achar que muita gente já não está ligando mais para isso, como eu já falei em outros vídeos, eu achei que a DICE perdeu, ela foi perdendo o time das coisas no Battlefield. À medida que ela lançava um bom conteúdo, ela estragava o jogo por outro lado. Então, o pessoal, por mais que o conteúdo fosse bom e relevante, a galera foi meio que enchendo o saco dessas coisas, e muita gente abandonou o jogo. É claro que se você for jogar, você vai achar servidor, você vai achar gente jogando. Isso é fato. O modo Outpost, como eu falei para vocês, foi dessa última semana, servidores lotados, mais de 10 servidores, para o S2, tem uns 15 servidores com a galera jogando, bastante gente jogando ainda, mas é nítido, pela pesquisa que eu fiz aqui no canal, você ter mais ou menos uma base para dizer que é nítido que muita gente já parou de jogar, está jogando alguma coisa, ou preferiu ir para o Quad, ou está jogando Warzone, ou está jogando outros jogos, e deixou o Battlefield um pouco de lado. Na minha mais humilde opinião, eu acho que a EA e a DICE, eles vão ter que rebolar muito, muito, para trazer o Battlefield de volta. Trazer de volta, é, mais ou menos isso. A gente sabe que o Battlefield V, ele teve muito altos e baixos, mais altos do que baixos, aliás, mais baixos do que altos. E isso atrapalhou bastante a franquia. Eu não sei se ele é, eu posso considerar ele que seja o jogo que, meio que, matou não, mas fez a franquia decair, não sei se posso dizer isso dele, apesar de eu achar que ela, já vem em uma queda, mais ou menos aí, desde a época do Hardline, que foi pós Battlefield 4. Hardline, BF1, BF5, eu gosto pra caramba de todos eles. Mas, se eu for pegar os três últimos, que é o Hardline, o BF1 e o BF5, o BF5 é o que eu menos gosto. Não é que eu desgosto, mas é o que eu menos gosto. Inclusive, eu fiz uma lista dos meus, do meu Top 5, né, meu Top 6 de Battlefield favoritos. Depois você confere, tá aqui no canal. Mas, enfim, é isso. O fato é, eu não trago muito vídeo de conteúdo, vazamento, porque não tem coisa relevante pra gente mostrar e trazer. Quando houver realmente coisa que, seja realmente relevante, importante, eu falar, isso aí é legal, isso aí, eu até vou trazer pra vocês. Mas, caso contrário, não adianta eu ficar fazendo um videozinho, ah, vai, vão mudar a cor do chapéu de um soldado, vão mudar a cor da bota de outro. Eu não vou ficar fazendo um videozinho nesse sentido, só pra encher linguiça e o saco de vocês com isso. Beleza? Então, eu realmente não trago conteúdo, porque não tem. É simples assim. E outra coisa também, que me fez me afastar um pouco do Battlefield, é que eu tô jogando muito Quad, cara. Eu tenho me divertido bastante jogando Quad. O Battle Royale, não, porque, como vocês sabem, eu não curto o Battle Royale. Mas, o multiplayer normal do game, eu tenho jogado bastante. Tenho postado bastante vídeo de Quad aqui no canal, com uma certa frequência, bem maior do que no Battlefield, porque é o jogo que eu tenho jogado ultimamente, é o jogo que eu tenho me divertido. Beleza? Mas, era basicamente isso, trocar essa ideia rápida com vocês. Não é que eu vá deixar de publicar conteúdos sobre o Battlefield. Acontece que não tem conteúdo relevante sobre o Battlefield no momento pra você ficar fazendo vídeo toda semana ou todo dia. Fazer isso é encher linguiça e eu falar o mais do mesmo pra vocês. Beleza? Então, quando houver alguma coisa relevante de fato pra franquia, a gente vai estar trazendo informação. Caso contrário, de repente, aí uma gameplay de um, uma gameplay de outro, uma vez ou outra, pra gente tá aí colocando os videozinhos de Battlefield de vez em quando aqui no canal. Mas, no mais, é isso. Então, a gente tem que aguardar e ver como é que essa situação vai ficar. Muita coisa vai atrasar. Então, como eu falei, tem que aguardar. Beleza, galera? Então, eu queria mais ou menos dar esse feedback pra vocês com relação aos vídeos de Battlefield aqui no canal. E, é isso. Não tem muito o que fazer. Falou? Então, se curtiu o vídeo, não esquece de deixar aquele like, compartilhar com os amigos. Se não for assistindo o canal, se inscreve pra ver mais vídeos como esse. Acompanha nas redes sociais. Marca o sininho das notificações, que é muito importante pra você receber notificação de novos vídeos. A live que eu fiz no sábado tem algumas partidas que eu vou separar pra estar postando aqui no canal depois separado. Beleza? Então, é isso. Vou indo nessa. Valeu, um abraço, até mais. Falou, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho